Você é feliz? Essa não é uma pergunta muito difícil, mas com certeza nós temos momentos de felicidade e momentos de tristeza. Podemos fazer com que os nossos momentos sejam mais felizes dependendo das escolhas que fazemos dia a dia. E a primeira escolha que você tem que fazer é amar a si próprio, porque à medida que você se ama, você também vai amar e valorizar as pessoas que estão do seu lado, aquelas que estão em primeiro lugar, a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos, sobrinhos, pais. Mas esse amor começa por você mesmo. Vivemos em um mundo onde as pessoas parecem animais. Jogadinhas, indiretas, maldade, jogamentos acontecem com todo mundo em todos os lugares. Vivemos em um mundo onde não podemos confiar em ninguém. Mas podemos confiar em nós mesmos. E você precisa entender que o respeito que você espera do outro começa pelo seu respeito próprio. Se você não se respeitar, não espere ser respeitado por ninguém. Se você não gosta de ser tratado de alguma maneira, não admita isso. Saia do lugar e não admita que as pessoas levantem o dedinho de maneira injusta e falem o que quiser pra você. Cada um de nós tem um caminho e nós não precisamos competir uns com os outros. Eu, em particular, estou tão ocupada tentando superar a mim mesma, que não tenho tempo de tentar superar a mais ninguém. E é assim que você também deve pensar. Não se esqueça de, independente de como começou o seu dia ou do humor das pessoas à sua volta, Você se amar e começar pelo respeito que tem por si próprio. Porque quando você se ama e se respeita, você também vai aprender a amar e respeitar o próximo. Um, 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 um